E aí E aí Você é assinante da Amazon? Ou é seu pai? O que eu ia falar? Eu ia comentar, mano. Se quiser apoiar o canal, você ganha um sub todo mês de graça, cara. Para quem tem conta na Amazon. Foi burrice deixar os nobres Mércios usarem nossos túneis? Se quer a minha opinião. E a gente tinha escolha? Pelo menos assim não nos enchem o saco. Eles mataram alguém do meio deles. Por que não partiram nossas cabeças ao meio também? Sou só que a conta do meu primo. Ah, entendi. É o esquemão de contas, né? Esquemão de contas, estou ligado. A série nova do The Voice são quantos episódios, cara? A série nova do The Voice é a teia da aranha das contas. É a teia da aranha das contas. É isso aí. O que é isso aí, malandro? Ih, suspeitei desde o princípio. O Conde fugiu para um esconderijo debaixo de Lincoln. Droga! 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 Os episódios são apenas 8. Os guardas daqui são atentos. Tem mais Mersos perambulando pelas nossas rodas. Não dá pra dar um pulo daqui a Bolimbroke sem alguém oferecer um negocinho medonho. Essa movimentação toda complicou o contrabando. Contrabandear vai ser sempre difícil. Mas prefiro isso que pagar impostos. Nunca vamos nos curvar alguém. Uns 10 minutos. Nossa, sério, cara? Achei que fosse ser um pouquinho mais longo, sei lá. Porra, fiquei agora perplexo, cara. Achei que fosse ser mais longo. Um minuto. São histórias bem paralelas. Ah, tipo, então não tem uma sequência? Melhor ficar alerta. Que merda. Oh, meu Deus. Oh, bora jogar um COD. Sai desse jogo aí. Acho que até dá. Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas. Deixa eu só terminar essa missão aqui. Já chama aí, ô nubezeira. Isso aqui não é porcaria também não, viu? Não esculacha, caralho. Boa, boa. Boa, arco longo, mano. Boa, vou aumentar a minha... O quê? Vou jogar, calma aí, mano. Já estou falando. Deixa eu terminar essa missão aqui, ô arrombado. Ei, o quê? Melhor ficar alerta. Falou. Chamado o Renato. Chamando o Renato. Eu só vi a mensagem dele. Eu só tinha visto a mensagem dele agora, ô Blade. Aconteceu uma briga aqui. Pelo quê? Uma luta violenta entre nobres e bandidos. Os bandidos não se saíram muito bem. O manto de um nobre com a figura de um cisne. Parece que o conde passou por aqui. Não, não é? Não, não, não. Não, não é? Sim. Tchau. Não, não. Corro aqui, ah, já sei onde está a chave. Use o elevador e pulo, bora. Um nobre saxão pagou os bandidos para passar livremente por esses túneis, seguindo em direção ao castelo de Bolinbrock. Nobres mércios negociaram com bandidos, molharam as mãos deles em troca de passagem pelas cavernas. Quando chegou a hora, os bandidos emboscaram os nobres, mas não acabou bem para os bandidos. Durante a luta, o manto do conde foi arrancado, mas ele fugiu rumo ao castelo de Bolinbrock, no leste. É a melhor pista que tem. Então, vamos lá, tem o castelo de Bolinbrock. Ah, ar fresco. Ah, tinha uma cobra ali. Porra, 400 metros, mano. Vamos pegar o cavalito aqui e bora lá. Vamos lá, pé de pano! Está queimando minha pele! Oh, Deus! Coitado. Eu assisti no YouTube um filme chamado Dagon. Que filmão! É bom ou é zoeira, o Blade? Sonem, seja minha guia. Melhor não chamar a doceite. Simão, por ali! Não, 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 não. Você vai pro chão! Caramba! Que devagar! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! 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 Que beleza, o cara consegue descer por aqui e eu não consigo subir essa parada, na realidade eu fui no lugar errado, não acredito nisso. Não, é ali mesmo. Caralho, vou ter que achar a chave, mano. Cadê essa porra de chave? Achei, tá com esse desgraçado aqui ó, é ali mesmo que eu vou matar, ó. Vai da minha frente, Zé. Isso, me dá a chave, Zé. Vambora, eu quero encontrar logo esse maluco. Filmão mesmo. Em um filme sobre uma vila amaldiçoada, só que isso que eu posso dizer. Beleza, já começou do jeito que eu não vou nem assistir. É por aqui mesmo. A torre de homenagem está bem vigiada. Eu me pergunto por que a gente está aqui. Rombeort já é prisioneiro dele mesmo. Ele tá doente. Dá um tempo. E aliás, pra gente tá fácil. Podemos caçar nas planícies de Lindsay e trepar ele em volta. O que? Verdade, verdade. O nosso está me deixando burro. Pegue o nosso. Faça o seu filho. Ah, vou arrancar suas tripas. Vai por trás, Zé. Espalhe, essa já é nossa. O cara achando... Me ajudem aqui. O cara tá atacando com uma bandeira? Ele pensa que é o meme. Mesmo da torcida organizada? Juntos, rapazes. Vamos conseguir. Mas... E aí, seu merda. E aí, seu merda. Ah, o livro. Nova aptidão. O que é o último? Ele lembrava o meu... Ele morou como um reino inundado. Nasceu em uma época de loucos. Você ganhou. Então vou seguir o filme Pele Fria, ficção científica, história de um cara que vai para uma ilha e encontra o amor. Caraca. Quem está aí? Bem-vindo, forasteiro. Você veio para homenagear nosso Lorde, o Conde? Mas ele morreu. Esse biscoito já murchou, irmã. Quanto tempo faz que o Conde está morto? Morto é uma palavra drástica. Prefiro pensar que meu Lorde se transformou. Caraca. É verdade. Precisa de algo? O CPF fica avicelado. Humwald merece saber o que aconteceu com o pai. Ele tem direito à herança e merece uma chance de se tornar o próximo Conde. Tudo a seu tempo, imagino eu. Não, agora. Quando os guardas o deixaram aos meus cuidados, disseram para guardar segredo. Até que fosse chegada a hora. Quando perguntei quem deu as ordens, eles me bateram. Eu contaria mais se soubesse. O que já vi me serve. Mas Humwald vai querer provas. Claro. Fique à vontade para examinar seus pertences. Eu só não sei bem qual será o objeto ideal para sua intenção. Eu vou encontrar algo. Eu não sei o que é isso. E prefiro não perguntar. Sim. Pensei igual. Perturbador. Nojento. Cheio de cocô de rato. Até na morte. Meu Lorde é amigo de todas as criaturas de Deus. Ervas e frutos secos. Triturados para virar pó. O período entre o falecimento do meu Lorde e o enterro é mais longo que o normal. Meu Lorde precisa manter as aparências para os ritos. Uma caixa com roupas mofadas. E um broche com um brasão. A casa do Cisne Feroz. Minha filha sai daí. O fedor de carícia está grande. Tomara que o pobre rapaz aguente essa má notícia. Caraca. Eu joguei lá em cima o negócio. Caraca. Abrimos uma porta. Putz, mano. O maluco está lá na China, velho. Ah, eu não fiz o ponto de viagem rápida. Ah, maldição. Vamos embora. Vamos fazer. Eu acho que ela é meio lelé, viu, Blade? Eu acho só. Só acho. Bom, enquanto ele está indo lá, deixa eu pegar aqui o headset. Precisa trocar. Agora! Herege que mata, não passa! Vou jogar umas partidinhas de COD para a gente finalizar a live. Noite, fala Alan, beleza? Imagina essa época, o pessoal não tomava banho, o feno de carniça enorme e o pessoal comia com as mãos, Deus me livre. Pois é, né, cara? Bagulho bizarro. Acertou, miserável! Melhor é que eu pôs aqui. É ele sim, Alan. E aí, como é que está a eliminação? Quem saiu? Quem morreu? Quem saiu? Quem morreu? Você e o Fênix estão na mesma, velho. Eu vou fazer a sincronia aqui, que eu sei que a gente vai precisar voltar para cá mais vezes. Para fechar o rolê só faltou o Rodrigão, mano. E o Agum, né? Pô, coitado do Agum, mano. O Coateira também sumiu. Tem o filme do Morto Muito Louco, é o filme mais bizarro que existe. Os caras colocaram um cadáver para dançar. Mano, esse filme é da hora, velho. Esse filme é muito bom. E aí, Ivor. Novidades? Seu pai está morto. Espere, como? A insígnia da casa de Humbert. Encontrei perto do corpo dele. Não! Não! Não pode ser! Ele era forte! Um pilar de Lincolnshire! Não pode ter nos deixado! Ele... Ele... Ah, meu pobre menino. Eu sinto muito. Eu sou um homem, Archa! Você ouviu? Eu sou um homem! E filho do meu pai! Não se esqueça! Ih, ficou loucaço, velho. Continua. Novidades? Ela tem uma linhagem de... Outro cisne ao sabor. Só resta eu. O último de uma linhagem de... Nobres apequenados. Sinto muito, Runwald. Já pedi que um padre realizasse os últimos ritos quando seu pai desapareceu. O quê? Eu não falei antes porque eu pensei que o milagre podia tê-lo mantido vivo. Você mentiu pra mim! Seu bobinho sonso e chorão, você nunca vai crescer? Xiii, rapaz. Não quero nem saber disso, Blade. Ela tinha que ter dito algo. Ela tinha a obrigação de dizer. Runwald era o filho de um conde. Ele vai assumir a posição do pai? O título não é hereditário, mas ele pode pleitear o cargo a uma assembleia. O rei Cheyov precisa ratificar a decisão. Explique como funciona essa assembleia. Boa. A assembleia é uma reunião de mortes. De tempos em tempos, ela delibera os rumos do condado. Minha intenção sempre foi convocar uma assembleia. Mas com nossos problemas em Lincoln e os assaltos, nós caímos em um ciclo de acomodamento. Temos um costume parecido. Chamamos de Aldin. Uma assembleia de boa gente. Com tantos hábitos parecidos, deveria haver paz entre nosso povo e o seu. Quem sabe isso comece agora? Além do Runwald, quem mais vai concorrer ao posto de conde? Se me permite a audácia, eu gostaria de oferecer meu nome. Sob meus cuidados, o condado teve alguma paz no último mês. Ih, rapaz, não confio em você não, velho. Minha família mora nesta terra há muito tempo. E me orgulho de dizer que firmei uma boa amizade com os daneses do norte. Ih... Eita porra! Que isso, mano! Ô, padre! Abra é Cristo ou pagão? Ah, lamento muito a minha falta de bons modos quando nos conhecemos. Não tratei você como Deus nos manda, com bondade e amor. O amor é um sentimento difícil de reger. Sim, de fato. De qualquer forma, obrigado por dar um fim a este mistério. Espero nos vermos na assembleia. Não, eu vou voltar a fazer no YouTube também, o Nubzeiro. Volta em agir. Melhor eu encontrar no Atis. Atia foi consolado. Tenho que segui-la. Não, eu vou voltar. Tentei oferecer consolo, mas não sei. Mas ele não quis. Eu amo aquele menino. Mas temo o que aconteceria se ele assumisse o título do pai. Ele é frágil e disperso. Vi ele cavalgando ao norte, pela estrada romana. Uma velha e grande árvore onde ele passava tempo com o pai, imagino. Que demônio te convenceu a ser tão dissimulada? Ninguém me convenceu, Eivor. Me senti obrigada a continuar pelo bem do condado. Até descobrir a verdade. Uma boa resposta para uma mentira. Preciso implorar pelo perdão de Deus. O Senhor exalta os humildes. Devemos louvá-lo. Vocês pegavam o sujeito errado. Vamos lá, bora lá. Vamos achar o Reinaldo. Serrareria de Lindensei. Me ajude. Seja meus olhos. Esse bosque, pai. Ah, esse bosque. Eivor, mas que belíssima surpresa. Aceitaria beber comigo? Quem não vai? Venha. Seis-se-se. Ei, manguaça. Contemple... 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 A paisagem. Vamos tomar uma, em memória ao seu pai. Cá estamos enchendo a cara, meio as folhas tão verdes. Não se alimente da dor. Nem se entregue à tristeza. Mas deixe o amor dolorido ser o brilho dos seus olhos e levar você ao triunfo. Ah, você falou bonito. Meu pai teria gostado tanto de você. Ele gostava de todos que sabiam empunhar uma espada e falar bem em verso. Ele tinha um grande coração e amava seu povo. Eu também teria gostado dele. Eu e ele vinhamos passear bastante aqui. Ele me levava pra caçar. E eu só conseguia pegar as coisinhas mais miseráveis possíveis. Isso quando eu pegava algo. Eu era um péssimo caçador. Mas ele sempre dizia que tinha orgulho. Todas as vezes. Um brinde. Um brinde. Só faltou a árvore cair agora, né? Porra, deve ser foda. E daí o meu pai disse É o bode certo. Mas esse é o buraco errado. Nossa, a mão do Eivor entrou dentro do bagulho ali. A minha Suamborl ama essa. Ela tem um ótimo senso de humor. Ah, a minha amada. Meu pai teria gostado dela. Certo. A sua daneza amada. Parece adorável. Até demais pra ser verdade. Quer saber? Devíamos ir lá visitá-la. Podemos ir até Brinsby. Grinsby. Sim, sim. Não há tempo a perder. Vá na frente. Ih, mano. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Nada como beber e cavalgar para afastar os problemas. E esvaziar o estômago. Agora venha e desfrute do esplendor do meu condado. Os saxões e seu esplendor nanico. Vocês nunca viram montanhas, não é? Ou fiódes profundos como a machadada de um gigante. Nem cachoeiras imponentes soltando vapor em pleno inverno. Neve brilhando como um manto de joias. Isso é esplendor. Fala, Alan. Por que vieram à Inglaterra, então? Não se pode plantar em um manto de joias. Isso é verdade. Eu admito que o campo de vocês é de tirar o fôlego. Isso é verdade. Eu amo esta terra. E se eu seguir os passos de meu pai, jurarei solenemente protegê-la. Sei que muitos me consideram tolo, inexperiente. Mas peço que me julguem por minhas expectativas futuras. Não pela minha reputação passada. Belas palavras, porra. Calma, você vai ter. Se não morrer antes, né? Tá ligado. Só de boa, tranquileza, maravilhosa. Essa semana falava tranquila. Essa semana tá meio punk, então consegui parar pra fazer live hoje, basicamente. Espere. Tem alguma coisa errada. Vou encontrar o problema antes que ele nos encontre. Ei, o quê? Sai ao loot, Humboldt! Já! Morra! Não tem saída pra você! Aqui também, pô, cara. Tá foda. Aí hoje eu consegui parar. Amanhã acho que também vai dar pra parar pra gente fazer livezinha. Amanhã eu vou tentar trazer uma live diferente. Não tem affinal de hoje. Não tem uma livezinha. Não tem uma limpa. Não tem uma livezinha. Não tem uma liga. Não tem uma moda. A entrevista deu certo? Ou ninguém retornou? Bela ofensiva, Eivor! Já é a segunda tentativa de matá-lo, Homeworld. E o segundo fracasso. Tivemos sorte, mas se não tomar cuidado, eles conseguirão. Alguém em Mercia quer sua cabeça e vai matar qualquer um que estiver no caminho. Sim, até minha querida Swambrow, minha amada. Vamos fugir, depressa! Estou falando sério, Homeworld. Está me ouvindo? Em alto e bom som. Venha! Ô, meu Deus do céu. Homeworld, tem certeza de que aqui é seguro? É o lugar mais seguro do condado. Aqui estou eu, com a chance de ser conde. Mas ainda precisando provar meu valor. A você, ao condado, a ela! Sem minha amada, eu não consigo fazer nada. Você me fez enxergar o quanto eu a tenho negligenciado... Não retornaram, mas eles abriam uma vaga muito parecida com um cargo bem inferior. Então, não sei. Talvez subiram... Entendeu? Alguém subiu e abriu a vaga. Talvez seja isso. Alguém subiu e abriu a vaga. É isso aí, cara. Achei que tinha morrido. Por que não mandou notícias? Quanto tempo, minha pequena joia? Peço mil perdões por isso. Estou bem, meu amor. Murchei sem você, mas não desisti. Está acompanhado? Ah! É com prazer que lhe apresento Eivor, do clã do Corvo. Olá, Eivor. É um prazer te conhecer. O prazer é meu, Swanborough. Duvidei das histórias de Homeworld, mas você existe. Surpreso em ver uma danesa ao lado dele? Até que não. Me surpreende é ver você com o saxão. Homeworld parece cativar todo tipo de gente. Eivor está me ajudando a procurar meu pai. Infelizmente, nós não tivemos sucesso. Ué, procurar? Você sabe que ele já morreu. Meu pai morreu. Ah, tá. De uma doença cruel, aparentemente. Depois, foi levado a um porão para o enterro. Ai, meu amor, sinto muito. E alguém no seu condado quer mandar Homeworld para a cova logo atrás da do pai. Eles que tentem. Eu corto suas gargantas. Em breve, haverá uma assembleia. Homeworld deve ficar aqui até a hora de comparecer. E se eu largasse tudo, meu amor? Esquecesse o cargo de meu pai? E se eu ficasse aqui com você? Só nós dois? Acho que não. Homeworld, não. O condado precisa ser governado com coragem e compaixão. Siga os passos de seu pai e governe como ele governou. Se te falta força, ela está em Swambrough. Ouça o conselho dela. Sim. Tá vendo? Aprende, Alan. Antes da assembleia? É você, meu amor. Entre e descanse esses ossos, meu amado. Cuide-se, Avor. E obrigada. Cara, não é por nada, não. A gente tá por 30 horas. Já vieram atrás dele mais de uma vez. Minha espada vai mantê-lo vivo. Eu não duvido.